Mais velada, caralho, mais velada que pra tocar no bagulho mesmo, hein, nenê Vai, caralho Vai, caralho Tipo parado no bairro, fuck Observando e fumando, skank E no meio da favela, plantado, beck tá bolado Pronto pra dar um trago, líquidos aliado, o baile tá pesado Aí, nenê, atividade lá em cima, lá em qualquer fita dá um toque Que toque, toque, tec, 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 Parral